Quer uma dessa aí? Pega também. Liga na base aí, ó. Pô, cara, essa aí ninguém sabia não, velho. Já tinha ouvido de alguém fazer isso, Skipper? Caralho, é novo. Ensina aí, pô, tá todo mundo querendo saber. É sério, velho. Faz aí, faz aí, faz aí. Faz aí, pô, vou até ver a volta da live, porque eu não acredito que ele conseguiu fazer isso. De AWP puxaram, ali tem Eagle na mão do Tiburcio, vamos ver o que vai acontecer. Exato, só que agora sempre... Olha o Tiburcio, que isso, rapaz? Olá? Olá? Ah, sério? Não, 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 não. Tá sura, sura, agora tá sura. Ai! Tem porta, tem porta. Caralho, pô, passou do cara. Passou, passou. Entrou lá mesmo? Entrou. Entrou, tá, tá. Não, voltou, voltou. Voltou? É outro? Ah, meu cu, porra! Shroud, ele vai para a esquerda, eu acho. Good shot, bro. Obrigado. Estou difusando a bomba. Cara, guardou, Shroud. Guardou, vira. Sai daí, mano! Sai daí, caralho! Sai, mano! Porra, era para correr, irmão. Você está prendendo a roda de fuga. Mano, se a gente estivesse no cinema e pegasse fogo, estavam os dois mortos, brother. Você trava a porta de emergência dos rolês. Temo que ele vai pra correr. Motor馬, ex-ponso. Isto está destruindo os meninos. Diviria de fuga. Ele vai para correr. Eu não consigo jogar. Não consigo jogar. Está muito ruim. Fazer. Está ficando difícil. não é gravar. Pericente no agonha, é jogador com a command Ghost. E difícil de jogar. Não é pecado na situação 1-2-1. O que é ele agora? Baja, ele já se abrrou. Estiu, ok. E depois seus oponentes vão... Ah, eles já se obriram. Eu esqueci, o que foi a rique na verdadeira. Puxo já é por 타ção. Para Simplo. Para Simplo, até o tiro. Tira. Estás aqui, destaca. Você quer fazer um estaco. Deu um estaco. Que ele já está fazendo? Um estaco! Estaca, o que está? como é que isso foi estileno, apenas que... Aralm... E aí! Não, 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 não. 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 O que é isso aqui? Não, o que é isso moçada? Só se eu estiver ficando doido Ou... Eyeballs, aparentemente Camerão? Camerão e Sandwich Camerão e Sandwich Ah, eu me mato! Não, mal caindo Eu estou indo mais alto, mano Tem um pouco de passagem? Tem porta, não Tem porta e garagem Tem uma barota de passagem Porta abriu Ó, o cara hoje pra ser preso O cara roubou, tá provado O cara roubou pra caralho, tá ligado? Sei lá quem é a favor e a contra O cara roubou, roubou, tá ligado? Foda-se, o cara roubou e tem que ser preso Mas aqui existe uma regra que não existe Até pra votar os caras ficam duas horas É só falar assim ó, não, sou a favor ou não Sou contra Mas não, tem que ter uma burocracia E umas falas que vocês nunca vão entender Nem eu entendo ó, eu não entendo Eu tô aqui olhando aqui agora Eu não entendo nada que os caras estão falando Comemorando, comemorando Comemorando a vitória? Eu acho que ele vai animar melhor Olha o Yuri, Juca Olha o que o Yuri tá fazendo na caverna, Juca 5x3 Vem 3 jogadores pra cima do Yuri Só que o Yuri é um dos melhores jogadores do Brasil Em atuação hoje, cara Ele é muito bom, cara Leva o quarto jogador Tá tudo nas mãos do Landinho agora Pra não garantir o ace E é ace dele Meu Deus Deregedere Eu sou jogador imponicional, porra Segue minha calma, bora Bora, bora, bora Pega a piroca, porra Bora Bora, bora Bora Pega a piroca, porra Seja Pega a piroca, bora É muito difícil de fazer, mas perderam já o prêmio, que ele já trabalhou. Tarek, menos 3, Tarek, que ele agora fez? Que um incrível clasch-moment. Carregan, tu cid, não podes, Reign, vire-se, contra o oponente, é o Drayken. A oponente, a situação é 1 na 1, Rez contra Guardian, Slovak, ele precisa taça. Slovak pode, mas Rez играет por colônia, a posição é muito mobilha, ele pode ir para a colônia e... OI, oi oi, oi, oi. Como tem que a colônia, oi, 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 oi! Guardian, sagt número 1, não importa, oi, 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 oi! Ooponente, oi, parte de dano, não entra, como bem, mas apenas contra o pão, vire-se. Eu vou lá lá, oi, ó, papai, período de dor. Ô, olha lá. Eu vou lá. O que eu vou lá? Ele... Eu escondiou meu nome. Ele escreveu mesmo! E ganhamos! Opa! Atrapalhou-me! Mas olha, vai para a vire da parede! Eu não consegui ler bem! Opa! F***! Estes fazendo a tua live, f***s! Passou? Passou os dois aí! Ai... Ai... Se matou os dois caras! Foi tudo parado! Ai, caralho! Essa foi engraçada! Menos 60 aí na liga! Seu! Seu! Me tomaram o c***! O cara não tá pirando nada! Dois caras, o time? Eu vou pegar o terror, Josh! Dois caras! Um mais! Três, talvez! Oh! Por que eles me testaram, cara? O que tá chegando agora? Pedido de Dibraldinho na rádio que mais toca no Brasil! Pensei que fosse uma livre do Ali! Não desse gostoso! Tá aí, mensagem do Caneseira, cara! Caneseira, podemos dizer que... Beijo no coração! Que é isso! E é o IPKL! Oh, e eu acho bom, velho! Falou! Você mandou muito... Opa, entreguei! Muito mal! E é o IPKL! E é o IPKL! Eu acho bom! Não, o IPKL não é ruim não, mas... Ele lida caiu bastante! Uma plantada é um bocado difícil! Será que o... e agora os pedidos? Tem medo! Os pedidos não tem medo! Os pedidos já estão a recuar... Ui! Ui! Não me digas! Oh, meu Deus! Não me digas! Tu não me... Oh, meu Deus! Eu não acredito! O que? Eu não acredito! 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 É o IPKL!